Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare barra Warzone, pra gente falar dessa vez sobre vazamentos de armas para a Season 4, exatamente né, nós já estamos aí bem avançados na Season 3, falta o que, umas 3 semanas mais ou menos pra ela terminar, e nós já tivemos todas as novas armas que estavam pra ser lançadas, colocadas no game né, então, logo no início a gente teve a SKS e a SKS, a Renet, e agora mais pro meio, saiu recentemente, faz poucas semanas, a Brewing, que é a LMG, então a gente não deve ter mais nenhuma arma nova antes da Season 4, e através dos arquivos do jogo, o pessoal entrou lá e descobriu novas informações relacionadas às armas que devem estar chegando no futuro, a gente tem 5 aqui que a gente vai cobrir, como vocês já sabem, é normal que cheguem 3 armas por temporada, então é bem provável que 2 dessas 5 fiquem de fora e não apareçam na Season 4, uma delas talvez nunca nem apareça, eu já vou explicar melhor pra vocês, quero só pedir pra que caso você curta o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva e ative o sininho pra ser notificado de todos os próximos, e sem mais enrolação, vamos começar. A primeira arma da qual eu quero comentar chama-se APC9, eu já falei sobre ela aqui há muitos meses atrás, porque essa é uma arma que tá nos códigos do jogo, desde a Season 1, inclusive muita gente acreditava que ela ia chegar durante a Season 1 ainda, ou no máximo, no início da Season 2, mas isso nunca aconteceu, essa de todas as armas que eu vou comentar aqui é justamente a que tá mais pronta, porque ela já tá lá faz muito tempo, e no início inclusive todo mundo confundiu ela com a Vector, né, porque ela é bem semelhante, em especial o modelo in-game quando tá na sua mão, tá, mas são armas totalmente diferentes, apesar de terem as suas semelhanças. Aliás, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link pra um post no Reddit, onde vocês podem ver essa arma em ação dentro do MW, porque ela tá tão pronta que já até rolaram alguns bugs, né, no modo Infected do Bunt Player, onde as pessoas conseguiram acessar ela de alguma forma, eu não vou mostrar aqui no canal, porque isso pode dar problema de copyright, mas pra quem tiver interesse, o link tá na descrição. Ela é uma SMG 9mm que atira super, super rápido, mas provavelmente vai ser uma arma não tão fácil de controlar a longas distâncias, e nos arquivos do jogo existem inclusive referências a quatro variantes diferentes dela, né, no caso projetos da loja, ou enfim, variantes que a gente poderia desbloquear de alguma forma, né, então seriam ali as Blueprints que a gente chama, o que valida ainda mais a ideia de que essa é uma arma que está pronta há muito tempo. Então, a teoria que existe aqui é, ou essa arma vai vir agora já no início da Season 4, ou ela foi definitivamente cancelada, foi cortada do jogo e não vai chegar mais, porque se ela já tá há tantos meses no código, não teria porquê eles não lançarem logo de uma vez. Então vamos ficar de olho, mas se ela não sair agora no início da Season 4, eu acho que ela não sai mais. E aí, aproveitando que a gente falou sobre a Vector, saibam que sim, a real Vector apareceu nos arquivos do jogo, e faz bem menos tempo, né, foi bem mais recentemente, foi agora durante a Season 3, então é bem provável que de fato eles estão trabalhando em uma Vector para esse game, e segundo o cara que vazou as informações, que é o JaneJWE, ele não teve acesso aos números estatísticos dela, porém ele consegue ver aquelas barrinhas, sabe, que aparecem no menu, que geralmente são inúteis, mas enfim, dão a entender um pouco de como que a arma vai performar, e segundo ele, a Vector seria a segunda arma que atira mais rápido de todo o jogo, pelo que aquelas barras indicam, teria um alcance e recoil ruins, porém um bom dano. Acredito então que essa vai ser uma arma que vai ser meio semelhante a MP7, talvez um pouco menos precisa e com um dano um pouco melhor. Os modelos dessa arma nos arquivos do jogo ainda estão inacessíveis, porém ele conseguiu extrair o áudio dos tiros dela, o que dá a entender que essa pode ser uma arma relativamente próxima de estar completa já, aumentando as chances dela de chegar na Season 4. Porém, se a APC9 chegar na Season 4, eu duvido muito que a Vector venha, porque são duas SMGs, eles dificilmente lançariam duas armas da mesma categoria numa mesma Season. Entre essas duas armas, eu acho que é quase unanimidade que a galera preferiria a Vector, uma arma muito mais lendária, digamos assim, dentro do COD pelo menos, já apareceu em vários por aí, então tomara muito que ela venha com a Season 4. A próxima arma da qual a gente vai falar chama-se HKG28, que é essa que vocês estão vendo aí na tela agora. Ela seria uma DMR, ou seja, um fuzil de atirador, de calibre 7,62x51mm, como a EBR-14, que já está no game. Assim como a Vector, ele não consegue acessar os dados, no caso os números estatísticos dela, mas consegue acessar os gráficos, e eles apontam que seria a arma mais precisa da categoria das DMRs, só que o dano e o alcance não seriam nada demais, né? Ficaria ali meio que no meio termo. Essa arma, no entanto, ainda não tinha nenhum tipo de propriedade disponível nos arquivos do jogo, como áudios ou modelos, então eu acredito que ela está meio longe de ser lançada, até por a gente ter tido a SKS, né? No início agora da Season 3, que também é uma DMR, então eu não acho que eles lançariam aí, no início de duas Seasons seguidas, uma arma de mesma categoria. Eles fizeram isso, na verdade, com a Season 1 e a Season 2, né? Se a gente considerar a Han-7 e a Graal, mas a gente está falando dos rifles de assalto, que é a categoria de longe mais popular do game, enquanto a categoria de fuzil de atirador, né? Das DMRs é talvez a menos popular do game, então eu não acho que isso aconteceria, mas essa é uma arma que também está aparecendo lá nos arquivos do jogo. A próxima arma que eu quero falar é uma que me deixou muito feliz de ver que está por lá, que chama-se Galil, exatamente. Talvez pela primeira vez nós teríamos uma Galil em um jogo da Infinity Ward. Quem joga COD aí há mais anos está acostumado a ver a Galil nos jogos da Treyarch, mas aparentemente a IW planeja trazer ela para o Warzone e o Modern Warfare também. Pelo que os arquivos indicam, ela deve usar a mesma munição da AK, que é uma munição 7.62x39mm, até porque o único modelo relacionado à arma que ele conseguiu acessar foi esse pente de AK, né? com essa munição justamente, então acredito que ela vai ser uma arma muito semelhante à AK dentro do jogo. E por mais que a gente conheça a Galil, em especial por essa versão aí que eu mostrei na tela, é bem possível e até provável que eles escolham uma versão mais moderna, chamada de Galil Ace. Porém, com o armeiro desse jogo, é bem possível que a gente consiga fazer várias transformações na arma, deixar ela até bem parecida com a Galil tradicional que a gente está acostumado a ver nos CODs. Os gráficos estatísticos apontam que ela seria uma arma com bastante dano, ficando só um pouquinho atrás da AK, e teria um bom recoil, e aí todos os outros stats, né? De alcance, mobilidade, etc. Seriam stats que ficariam ali dentro da média, né? Então, nada de mais, nem nada de menos. E assim como a Vector, essa arma já possui arquivos de som dos tiros, portanto, pode ser que ela esteja próxima de ser finalizada. Então, como é uma arma de muito impacto, né? Certamente é uma arma que chamaria a atenção, em especial dentro da franquia COD, como eu falei, já existe um histórico com essa arma. É bem possível que eles escolham essa para ser uma das armas de lançamento. Imagina a Season 4 chegar com Galil e Vector no passo de batalha, né? As pessoas iriam à loucura, certamente. Então, estou torcendo bastante para que isso aconteça, mas por enquanto é apenas especulação. E por fim, a gente tem uma outra arma, chamada de XM-109, que seria essa que vocês estão vendo aí na imagem, que pode, sim, parecer a nossa adorada Barrett .50 do MW-2, mas não é, ok? A XM-109 é um rifle antimaterial que não atira projéteis e sim granadas. Então, ela seria basicamente uma versão maior da XM-25, lá do MW-3, vocês lembram dela? Era tipo um grenade launcher mesmo que tinha lá. E essa aí seria, digamos que, uma versão evoluída daquela, acredito eu. Então, ela seria como uma sniper de explosivos, aparentemente, e é bem provável, né, que teria maior utilidade no Warzone ou no Guerra Terrestre, né, no Ground War, porque ela seria utilizada pra destruir veículos em geral. Eu não acho que ela seria extremamente letal em players. Porém, de todas as cinco armas que eu citei aqui pra vocês, essa parece ser a menos próxima de estar finalizada, tá? Falta muita coisa lá nos arquivos. Uma possibilidade, né, que até o próprio cara que vazou deu, é que essa pode ser uma arma exclusiva do Warzone, igual aquela granadeira MGL, né, que tem por aí, que é extremamente rara, mas a gente consegue encontrar luteando o mapa. Inclusive, é até mais fácil de achar ela no SAC, né, quem joga SAC já deve ter visto várias vezes, quem joga Battle Royale é bem raro de aparecer. E essa é uma arma exclusiva do Warzone, ela não tem no multiplayer. Eu acho que ela até aparece na campanha, assim, né, mas, enfim, no multiplayer não tem como selecionar, então talvez essa arma seja algo nesse estilo. Até porque, em uma entrevista recente do pessoal da Raven e da Infinite Ward, que eu até cobri aqui no canal, eles falaram que pretendem, com a Season 4, adicionar mais coisas, digamos que, exclusivas do Warzone, coisas que você só encontra luteando, então essa pode ser uma das novidades. Mas, por enquanto, é isso. Essas são as cinco armas vazadas. De todas elas, as três mais prováveis são a PC-9, a Vector e a Galil. Porém, a PC-9 talvez esteja completamente descartada e aí, se esse for o caso, a HK-G28 chegaria como uma terceira opção. Então, pode ser que a Season lance com a Vector e a Galil e aí, no meio da Season 4, a HK-G28 seja lançada. Ou então, pode ser que a Season lance com a PC-9 e a Galil e a Vector fique para a Season 5. Enfim, vamos ter que esperar para ver, mas essas são as armas mais prováveis de serem lançadas com a próxima temporada do Modern Warfare barra Warzone. É claro que isso não garante nada. É possível, sim, que as armas que cheguem nem estejam nos arquivos ainda, que eles estejam escondendo de alguma forma. Ainda existe um grande patch para chegar dentro dessa Season que eu acho que vai chegar na semana que vem. Deve ser o patch, inclusive, que vai nerfar os RPGs, como eles prometeram. Deve trazer duo para o Warzone. Deve trazer a Hard Hatch, que é um mapa do Modern Warfare 3 para o multiplayer, que já tinha sido prometido para essa temporada. Então, pode ser que quando esse patch chegar, os arquivos se atualizem e a gente veja novas armas, novas possibilidades. Eu vou mantendo vocês atualizados, qualquer coisa. Mas para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido. Para quem não viu, ontem eu soltei o vídeo das minhas classes que vocês pedem tanto. Está aí no canal, dá uma procurada. Se curtiu esse aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se ainda não tiver feito. E eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.